Tráfico no Maria Celina. Dois indivíduos maiores de idade foram localizados pela polícia porque eles estariam vendendo drogas. Os policiais conseguiram dar um bote e conseguiram remover todo esse material aqui de circulação. O prejuízo para os traficantes foi até considerável. 12 pinos de cocaína, 36 porções de maconha, 30 reais em dinheiro trocado e dois maiores de 20 e 26 anos de idade que foram presos lá no Maria Celina. É o patrulhamento ostensivo, né, Carla? Exatamente, né? Nessa ocasião, nossa equipe policial estava fazendo patrulhamento ali no bairro quando avistou dois indivíduos que ao verem a equipe policial ficaram nervosos e saíram cada um em uma direção diferente. Foi optado ali pela abordagem. Imediatamente eles acataram a voz de abordagem dos policiais e com eles, na revista pessoal, foi localizado ali quatro porções de cocaína e duas porções de maconha. A equipe já tendo ciência, que ali é um local do tráfico de drogas, solicitou o apoio da guarda municipal com o K9. O animal veio, fez a verificação no terreno e encontrou mais quantidade de substância entorpecente próximo ali do local da abordagem. Diante disso, ambos foram encaminhados para a central de flagrante juntamente com a droga recolhida. Obrigado. Obrigado.